Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem colocar limites nos vossos cartões para pagamento só online. Então para isso vocês vão a cartões, depois segurança, e nesta parte começam por escolher o cartão onde querem colocar o limite, tocam o link de seleção do seu cartão, e depois vocês vão tocar aqui onde diz limitar montantes. Nesta parte, como querem colocar o limite para pagamentos na internet, o sim, aliás o não passa para sim, defini aqui um limite que vocês querem colocar, e este limite é mensal, como vocês podem verificar aqui onde diz conhece as condições de limite, isto é um limite que vocês vão poder utilizar mensalmente com este cartão selecionado para fazer pagamentos ou compras online. Depois é só tocar em lis continuar, nesta parte eu vou confirmar os dados, perceber se o cartão é correto, toco em continuar e a operação foi efetuada com sucesso. Agora para reverter este limite é só ir novamente ali a cartões, segurança, confirmar se o cartão selecionado é o que tem o limite, caso seja, vou aqui embaixo onde diz limitar montantes, o sim passa para não, toco em continuar, confirmo os dados, toco em continuar e já está, a operação foi efetuada com sucesso, portanto tem tudo pelo vídeo de hoje, espero ter ajudado, até à próxima e tchau.